Aí galera, mais um trabalho da Web Rádio Gosco Vitória e publicidade automotiva realizada aqui na cidade, o Paraíba Variedades a loja de variedades aqui onde funcionava a antiga lotérica aqui você compra tudo em plástico, seu talher, sua bacia aqui você compra seu brinquedo, vassoura, rodo, pá tudo em alumínios, balde, tapete é aqui no Paraíba Variedades, onde funcionava a antiga lotérica na rua Doutor Gentil Braga mais um trabalho de divulgação da Web Rádio Gosco Vitória e publicidade automotiva foi realizada aqui no Paraíba Variedades, na cidade de Açarela é só você entrar em contato comigo pelo 888-992-153593 e eu estarei fazendo o seu trabalho na cidade de Açarela